Afora do meu velho Afora do meu velho Pega! Tem que ir pra o meu Pato, pato, pato Pega! Eu cheguei aqui Pega, vem pra ver Pô velho, e ali? Aquela feira aí que é show, tá? Aquilo é longe Feira ali com chuva Tem cheiro, velho Tem que ir pra ver Onde tem show, velho? Vão no lugar, vão no lugar Chama aqui no relógio Vão tá vendo, pô? Vai de carro Vai de carro